ou contrário a pedidos de informação. Eu acho que o que há, e nós deixamos muito claro em outros momentos aqui, de dizer que pedido de informação é um recurso importantíssimo, que mostra o nosso poder de fiscalização, mas eu acho que ele deve ocorrer, a gente vai até lá para fazer uma solicitação quando a gente não tem essa abertura. A gente viu a vereadora Denise, por exemplo, postando nas redes sociais um encontro com o Solete, teve a oportunidade de conversar com ele bastante, de falar sobre vários assuntos, não lembro, não sei se teve, segundo ele, o meu questionamento que fiz a ele, não teve nenhuma dessas questões sendo tratadas lá também. E acho que o governo Adiló não tem absolutamente, acho não, tenho certeza, não tem absolutamente nada a esconder, tanto que esse problema que nós estamos aqui, o presidente Velocino falou aqui na tribuna, nós todos dissemos aqui que temos a certeza, que sabemos das dificuldades da Secretaria de Obras. Se todos sabem, qual é essa necessidade? Quando o vereador Estela, alguém lhe questionar sobre isso, questione o secretário, que ele vai lhe responder, sem nenhum problema. Quando um morador vier me perguntar por que não tem alguma coisa, eu sei dizer para ele que é porque está sucateado, porque a gente já, pela Câmara de Vereadores, conseguiu transferir essa questão do financiamento, aquele pela necessidade do prazo, enfim, que está na Senlique, que as coisas estão tentando ser resolvidas, que o nosso prefeito já foi secretário de obras e sabe da necessidade disso, e vou poder dizer para esse morador, vereadora Estela, que eu, como vereadora, tenho a opção de decidir ou não, de votar sim ou não aquilo que eu acredito, e mais, que eu não fui culpada por tirar esses profissionais que já são poucos do seu trabalho para ficar respondendo chip de máquina de não sei quantos e não sei quantos meses e anos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de comprometimento e responsabilidade. Eu vou votar contrária neste caso, quando achar que devo votar favorável, vou votar favorável porque a minha decisão é independente.